Uma boa notícia agora para a economia regional. O porto daqui de Santarém foi, em agosto, uma das principais portas de saída do milho produzido no Mato Grosso. Desde o início do ano, os matogrossenses já exportaram quase 7 milhões de toneladas do grão. E na busca por mais agilidade no escoamento, pensando em fugir do estrangulamento dos principais portos do país, que ficam sobrecarregados nesta época do ano, rotas alternativas, como Santarém, começaram a ser usadas pelos exportadores. É pela BR-163 que sai o milho produzido em Mato Grosso com destino à exportação. Normalmente, os caminhões carregados de grãos deixam o estado rumo aos principais portos do país, Santos, em São Paulo, e Paranaguá, no Paraná. Juntos, eles foram responsáveis pelo escoamento de 80% do milho matogrossense exportado em 2012. Mas, recentemente, outras rotas alternativas começaram a ganhar espaço na preferência dos exportadores do cereal. No mês de agosto, Santarém foi a segunda principal porta de saída para o milho exportado por Mato Grosso. De acordo com o Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária, quase 15% dos embarques do produto foram feitos naquele porto. Foram 280 mil toneladas de milho, cinco vezes mais do que o volume embarcado no mesmo período em Paranaguá. O porto de Paranaguá tem que escoar todo o milho que foi produzido em Paraná, que é muito milho também. Então, fica complicado de entrar milho do Mato Grosso para lá. E outro fator é que o preço do freste está tão caro que está se buscando novas alternativas para se enviar o milho. E uma delas era Santarém, que hoje está em segundo lugar, onde está em torno de quase 15% de todo o milho que é exportado sai pelo porto de Santarém. Então, ele está entrando como um porto muito importante para a exportação, tanto de soja, como já foi, e agora também de milho. Desde o início do ano, já foram embarcadas no porto de Santarém 704 mil toneladas de milho, quase tudo produzido em Mato Grosso. Este volume é 85% maior do que o embarcado durante todo o ano de 2012. Assim como Santarém, outros portos também ultrapassaram Paranaguá no embarque do milho matogrossense, como Itacoatiara, no Amazonas, Vitória, no Espírito Santo, e São Francisco do Sul, em Santa Catarina. E é para lá que vai parte dos caminhões carregados nesta empresa, em Lucas do Rio Verde. O grupo vai exportar 150 mil toneladas de milho e, este ano, optou pela rota alternativa para escoar o produto. Nós conseguimos fazer um cronograma mais eficiente por conta da gente ter buscado uma eficiência melhor nesses portos que eu disse há pouco, que são de Santos e São Francisco. E a gente sai um pouco do gargalo, que é o porto de Paranaguá. Então, com isso, o nosso cronograma de exportação foi muito mais eficiente em relação ao ano passado também. Entre os motivos desta mudança no destino, está o risco de atrasos no embarque nos principais portos. Como o estado do Paraná também produziu uma safra cheia e deve exportar um grande volume de grãos, os empresários tentam evitar passar pelos mesmos problemas enfrentados em 2012. No ano passado, nós tivemos, sim, caos de logística no porto de Paranaguá. Então, o risco que você corre, saindo com o caminhão aqui, 2.200 quilômetros, chegando lá você pode ter greve, você pode ter chuva, você pode ter atraso de navios. Então, a gente acaba sendo muito ineficiente em coordenar toda essa logística. Este ano, o Mato Grosso deve exportar mais de 13 milhões de toneladas de milho. 4 milhões a mais que no ano passado. É quem trafega ali pela rodovia Santinho Carabá, que próximo à comunidade de São José, próximo ao Cipo Alto também, já pode perceber a quantidade de carretas que trazem grãos do Mato Grosso para exportação aqui em Santarém. E além do milho, o porto daqui da cidade também tem exportado mais soja do Mato Grosso este ano. Foram 996 mil toneladas até agora, 23 mil a mais que no ano passado. E 95% destes grãos exportados aqui por Santarém vieram do Mato Grosso.